Hora de falar sobre um vacilo do Flamengo que pode custar muito dinheiro. Vocês vão lembrar que Otávio, o zagueiro revelado na base do clube, 21 anos de idade, foi vendido na metade do ano passado para o Famaricão. Negócio de só 500 mil euros. Ele já havia estado por uma temporada emprestada ao Famaricão. O Famaricão comprou 100% dos direitos econômicos do atleta. E agora, seis meses depois, o Otávio é titular absoluto do Famaricão e um dos grandes destaques da Liga Portuguesa. São 16 jogos e dois gols nessa atual temporada. Números suficientes para chamar a atenção do Sporting e do Benfica. Um detalhe importante, o Famaricão já disse que quer pelo menos 10 milhões de euros para negociar o brasileiro de só 21 anos de idade. Se o negócio se confirmar, o Flamengo não recebe absolutamente nada dessa grana. Fica apenas com um mecanismo de solidariedade, que é aquela regra criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O Flamengo não tem percentual dos direitos econômicos. Embolsaria apenas 2,5% dessa negociação. Vacilo, porque o Otávio sempre demonstrou enorme capacidade nas categorias de base, vencendo praticamente todos os títulos pelo FLA. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Como você achou o ciência? Prometo ficar de olho nessa história. O Rafaelчно ok, agora posso ver. Olha esse vídeo com 80... Combinado? 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 Obrigado.